Configuração de link DIR655 em modo Dynamic IP. Conectando os cabos. Para realizar a configuração, o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR655 e o seu Cable Modem ou Modem ADSL em modo PPPoE conectado na porta Internet do roteador. Acessando a página de configuração. Abra o navegador de internet no menu Iniciar. Na barra de endereços, digite o IP 192.168.0.1 e tecle Enter. Para realizar estes procedimentos, não é necessário estar conectado à internet. Logo em seguida, abrirá uma página de autenticação. No campo Username, selecione Admin. Deixe o campo Password em branco. Clique em Login. Configurando a UAN. Na página de configuração, clique na aba Setup. E em seguida, Internet do lado esquerdo da página. Clique em Manual Internet Connection Setup no centro da página. Em My Internet Connection Is, deixe selecionado Dynamic IP DHCP. Clique no botão Copy Your PC's MAC Address. Clique em Save Settings para salvar as configurações. Verificando a UAN. Clique na aba Status. Verifique na faixa UAN se apresenta o status Conectado. E se o campo IP Address apresenta o endereço de IP público válido ou o IP do modem roteado conectado na porta Internet. Caso positivo, confirme o acesso à internet acessando um site de sua preferência. em Visual Editor. Talvez,ระthoas en comunidade? Observa noамен rote. Profalo deck nas CP de Air CU Eiesem, わbecu份 aí? Requerda, colje de mando street. Compl Praise que sigam é o melhor que oSS, é escolhimento de novamente monarch learningSaxé